Oi pessoal, eu sou Thalita Reis, estou aqui ao lado do Rodrigo Moraes, que é secretário municipal de Habilitação e ele vai contar pra gente as novidades do programa Minha Casa Minha Vida para este ano de 2024. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Thalita. Primeiro, agradecer pelo convite do Roma News, agradecer o seu convite, que a gente possa hoje fazer um bate-papo legal e tirar todas as dúvidas de todo mundo que está assistindo, que quer saber mais sobre o programa. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas e bater um bate-papo bem bacana. Gente, o Rodrigo já chegou trazendo boas notícias para quem já é beneficiário do programa e já está com as unidades habitacionais em mãos, não é mesmo, Rodrigo? Conta pra gente qual é essa novidade boa. Bom, é importante lembrar que o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado agora pelo presidente Lula e o presidente Lula trouxe várias novidades, dentre elas duas muito importantes. As famílias que já têm Bolsa Família ou recebem o benefício do BPC terão seus apartamentos quitados. Não vão pagar mais nada, já receberam a mensagem lá no aplicativo do Habitação da Caixa e os apartamentos estão quitados. E as prestações, que eram de 10 anos, ou seja, 120 meses, agora são só 60 meses. Então, se você recebe Bolsa Família ou BPC, o apartamento já está quitado. E agora não se paga mais 10 anos de prestação, são apenas 5 anos. Essa é a novidade que a gente tem divulgado nas redes sociais da Secretaria. Se você conhece algum beneficiário que tem Bolsa Família ou BPC, pode dar novidade. Imagina a alegria dessas pessoas entrando no site para tirar o boleto e vendo a mensagem parabéns, seu apartamento está quitado. Essa é uma das novidades, né, Rodrigo? Eu fiquei sabendo que vão ser construídas a partir de março, a previsão é por volta de março, deste ano ainda, mais 2 mil unidades habitacionais. A Prefeitura de Belém se cadastrou no programa Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos aprovados a construção de 2.024 novas unidades habitacionais. Uma delas na orla do portal da Amazônia, o conjunto Arsenal 1, 2 e 3, como também serão novas unidades nos bairros do Oteiro, do Tenoné, da Pratinha. Então, em 2024 começa com muita obra, com muita casa sendo construída e é a previsão de 18 a 24 meses. Então, nós vamos iniciar a construção dessas novas unidades. Em 18 meses, os empreendimentos provavelmente devem ter sido entregues e a Prefeitura vai fazer o sorteio de forma pública, transparente, para essas novas unidades que serão construídas no início de 2024. Rodrigo, para quem quer participar, como é que faz para se cadastrar e ficar ali aguardando ser contemplado, sortear? Tem duas formas de cadastro. Uma é no próprio site da Prefeitura, no site Viver Belém. Então, qualquer pessoa do seu celular, da sua casa, pode entrar no site Viver Belém e fazer o seu cadastro. Se você não souber mexer no celular, na internet, pode ir à sede da Secretaria de Habitação, que fica na Pedro Miranda, esquina com a Ferris Costa, de 9 da manhã até 2 da tarde, que todo mundo é atendido, é cadastrado, atualiza o seu cadastro e fica acompanhando nas redes sociais da Secretaria de Habitação todas as informações de novos sorteios, de visitas em obra, de novos empreendimentos. Então, a gente criou a rede social para isso, para a população ter acesso à política habitacional da cidade. Isso que eu ia perguntar, Rodrigo. Essa é uma pergunta muito frequente, principalmente nas redes sociais. A Secretaria Municipal já tem rede social, inclusive lá são feitos os sorteios, não é mesmo? Quem está aguardando ser contemplado pode acompanhar o sorteio que é feito ao vivo por lá. Foi uma iniciativa da nossa gestão de levar mais credibilidade à forma de sorteio. Então, a gente sempre tem feito sorteios ao vivo. Nós chamamos OAB, Caixa Econômica, Ministério Público para acompanhar o sorteio e as pessoas ficam assistindo. Para ter uma ideia, nós fizemos um sorteio em Mosqueiro ao vivo e nós estávamos lá na quadra e tinha ali cerca de 200 famílias. Dessas 200 famílias, 30 foram sorteadas. Então, as pessoas estavam acompanhando o sorteio e viram seus nomes. Então, foi muito bacana, muita alegria, muita gente feliz que vai ter a oportunidade de ter tão sonhado a casa própria. O Rodrigo tem outra boa notícia para quem já foi contemplado, que está para receber o apartamento, que é a entrega desses novos conjuntos. São 2 mil também que serão entregues, além dos 2 mil que vão ser construídos neste ano de 2024. Outros 2 mil que já estavam sendo construídos anteriormente. As pessoas já foram selecionadas, já foram sorteadas. Vão receber o apartamento neste ano de 2024 e a previsão é para julho desse ano. Isso é um grande esforço que a Prefeitura de Belém fez, de obras que estavam paralisadas. Então, a ideia é este ano entregar o Viver Oteiro, Viver Mosqueiro, Vila da Barca e Portal da Amazônia. Viver Oteiro e Viver Mosqueiro, Minha Casa Minha Vida, Vila da Barca e Portal da Amazônia são obras do PAC que estavam paralisadas há 16 anos. A Prefeitura conseguiu retomar e deve estar entregando este ano quase 2 mil novas unidades para o povo de Belém. Somando-se as 2 mil que serão iniciadas na construção em 2024, são quase 4 mil unidades para o povo nos próximos anos. E contar uma novidade também, Thalita, dois empreendimentos que estão ocupados, que é o Viver Pratini e o Viver Valdecans, vão ser desocupados. A Caixa Econômica vai retomar a obra e nós vamos fazer em breve novos sorteios. Somando o Viver Pratini e o Viver Valdecans, são mais 2 mil novas unidades habitacionais. Então nós estamos falando de 6 mil casas para o povo de Belém nos próximos anos. Quantas pessoas aqui na capital paraense já foram beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida? Em Belém, são cerca de 5 mil famílias. Se a gente levar em consideração, por média, que uma família tem 3 habitantes, que às vezes é bem mais, estamos falando de quase 15 mil pessoas beneficiadas diretamente. E nós estamos trabalhando numa ideia de nos próximos anos entregar 6 mil novas unidades habitacionais que serão 18 mil pessoas atendidas diretamente com o programa Minha Casa Minha Vida. Como o governo federal voltou com o programa, todo ano tem possibilidade da prefeitura aderir a esse programa. Então nós estamos trabalhando que em 2024, além de novas contratações, nós podemos aderir para 2025 também. Então é um ciclo de construção que nós vamos fazer em Belém, preparar inclusive Belém para a COP30 e ter habitação para a nossa gente. O importante é sempre estar ali, renovando, buscando para que essas pessoas que estão cadastradas, estão na lista de espera, possam ser contempladas. Contigo, para a gente finalizar, uma dúvida muito frequente dos internautas é saber quem está apto ao programa e a gente vai reforçar um pouquinho como é que faz para se inscrever. Qualquer pessoa pode fazer sua inscrição, tanto no site quanto na sede da SEA. critérios é a pessoa morar em Belém, ter o NIS de Belém. Então quem não tem NIS precisa procurar a FUNPAPA, os CRAs, ter o seu NIS e fazer o cadastro e ganhar até dois salários mínimos. A pessoa é desempregada, ela pode participar porque ela vai se declarar desempregada. E aí o governo federal trabalha com uma margem de prestação de R$ 80 até R$ 240. E se você tem o BPC ou Bolsa Família, você já recebe o apartamento quitado. Legal, Rodrigo. Deixa para a gente o site e também a rede social da Secretaria. Queria convidar vocês a acompanhar o site de inscrição, é Viver Belém, e a rede social é SEAB Oficial de Belém. Então você entra lá no Instagram, no Facebook, procura SEAB Oficial de Belém e dá um clique e acompanha a gente lá. E eu te agradeço pelo espaço e pela oportunidade. Rodrigo, obrigada pela sua participação e é isso, gente. Até a próxima.